Gente, vamos construir a nossa cafeteria aqui, mano. Hell take, eu tenho certeza. Ok, errei. Vamos construir a cafeteria aqui, velho. Procure expandir seu negócio apenas com o suporte padrão, sem o empréstimo bancário. Comece o jogo tomando empréstimo do banco. Pague com pagamentos regulares. Nome do café. Do café? Quando você inicia o jogo, todo o seu progresso é deletado. Como assim nome do café? Nome do nosso café? Como assim café? É o tipo de café, mano? Colombiano, brasileiro, pilão, melita, três corações. Falar o nome de todas as marcas aqui, não é? Vai que algumas mandam café de graça pra nós. Eu nunca pensei nisso, mano. Nome do café? Ah, tá nome do local. Eu acho que é isso, velho. Cafeteria, mano. Iguaçu, essa é uma marca de café também? Dá, é do Sul aí, mano? Procure expandir apenas com o suporte padrão, sem o empréstimo bancário. É, sem o empréstimo bancário, mano. Sem o empréstimo bancário. Por que me marcou? Porque o Ju não sabe marcar, mano. Sim, é que eu tomo. Não sei se é só daqui. Olha aí, ó. A daizeira tomando um café importado aí, mano. Falam que o café do Sul é muito bom também, mano. Esse é o quarto de hotel para o qual você alugou. Você pode comer ou dormir aqui. Você pode seguir o sinal da tela pra jantar. Tá bom. Nossa, mas... Sobe isso aí, meu filho. Opa! Aqui é FPS, fi. Aqui não é dar tiro, mano. Aqui não é... Nossa, mano. Olha aqui. Olha aqui, velho. Temos um... O gato. É a nossa barriga? Nossa barriga ou o gato? Ou a foto do gato ronronou pra nós, mano? Colombiano vem de diferença. O que é isso? Olha o Júnior fazendo apologia a drogas aí, mano. Pelo amor de Deus, mano. Você tá maluco, mano? Olha a sua apologia aí, velho. O que é isso aqui? O que serve isso aqui? Para sem ser igual a vida real. Pega do agiota para ser mais real. Nossa, nem brinco isso, mano. Você é louco? Nunca nem vi um agiota na minha... Existe essa fita de... Ainda, velho? As geotas ainda existem? Leu, canto... Faminto, né, mano? Estou com... Ah, mano. Eu odeio esse bagulho de ficar faminto, velho. Pelo amor de Deus, mano. Que bosta, velho. Por que esse jogo tem que ficar tendo esse bagulho de... Ah, você tá com fome. Vai se fuder, mano. Vamos jogar aquele Drug Dealer Simulator. Quem lembra aí daquela vida que nós jogamos, mano? O Drug Dealer Simulator foi engraçado demais, velho. Vamos comer alguma coisa aqui, mano. Dá licença aí, velho. Tá. Desativa a fome. Tem como desativar a fome, mano? Existe a J5. Você não acompanha a comunidade de LOL, mas deu um BO muito grande com o cara lá por... É mesmo? É mesmo? Que loucura, mano. O que que é aquilo? Ô, moça. Tá fazendo esteira na rua, mano. Olha aquilo, velho. Ela não consegue andar, mano. Tá acontecendo. Não, não. Tem que descer nessa cidade maravilhosa, velho. Essa cidade deve ser maravilhosa, velho. Dá licença, mano. Vambora. Tô descendo. O Ninja rachando o bico ali, mano. Vamos descer, velho. Talvez você até conheça o cara. Ele fazia live pra que os seus problemas saiu da mãe e da irmã dele. Enrolou até eu. Nossa, moça. Você não conseguiu andar ainda? Você tá impressionada? Com o fato de que você não consegue andar? O decote tá curto, viu, minha filha? Tá pequenininho o decote aí, mano. Anda, minha filha. Você consegue? Eu sei que você consegue, velho. Welcome to the night city. Meu Deus, o que que é isso aqui, mano? Os caras durão, velho. Olha. Ah, esse aqui é cafetão, mano. Esse aqui é um cafetão. Tá triste. Tá triste, velho. Short tá longo, hein, minha filha. Vamos lá. Opa, e aí? E aí, senhor? Como é que você tá? Ah, tá. Hotel. Deixa ela sambar. Como é que vocês estão, mano? Que que é aquilo ali? Mentira. 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 Dá licença aí, mano. Dá licença aqui, mano. Que que é isso, velho? Que que é isso, mano? Tem um sex shop aqui, mano. Que que é acontecendo, velho? Dá licença aí, mano. Pelo amor de Deus, velho. Sai da minha frente, mano. Tem uma moça igualzinho a você com vestido roxo lá do outro lado. Que que é isso, mano? Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Se aparece alguma coisa aqui, né, velho? Tem streamer mode aqui? Tem streamer mode? Vamos ver de longe. Vamos ver de longe. Que a dona Twitch não vai enxergar nada, não, mano. Que 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 é vambora daqui, velho? Vambora daqui, velho. Vambora daqui, mano. Cadê a nossa lan house, velho? Aqui, ó. Cafeteria. Nossa senhora, velho. Tá aberto pra... Área de carga, mano. Chegamos, velho. Começar os trabalhos aqui, né, mano? Limpar tudo aqui, né, velho? Vamos limpar isso aqui. Certo? Bituca de cigarro aqui, mano. Daqui a pouco não vai encontrar um móio aqui dentro, velho. O Mika indicou esse jogo? Sim! Foi o Mika que indicou esse jogo aqui, mano. Que trampo, hein, mano? Olha isso, velho. Sorte que nós temos uma vassoura mágica que limpa as coisas, mano. Se preocupa não que acontece nada de errado. Elas só dançam. Acho que o Nightbot tá aí pra... Se tivesse, tá tudo de nina. Com certeza, velho. Com certeza. O Nightbot estaria... Malandramente, mano. O quê? Eu não posso andar pra lá, não, mano? O que é isso? Que... Arma de vendas. Nossa senhora, velho. Ótimo. Nossa, tamo aí, mano. Ô, caramba, mano. Deixa eu colocar essa vassoura aqui, ó. Nossa, então a gente joga. A gente joga a vassoura e foda-se. Ixi, tem lixo aqui ainda. Não, na cadeira, mano. Que coisa horrível, velho. Beleza. Usar o computador. Minha nossa. Tá... É dos mesmos criadores de... De... Streamer Live, essa bosta, né, mano? É os mesmos caras, né, velho? Claro que é, velho. Claro que é. Meu Deus do céu. Tá. Vamos vender item, tutorial... Tutorial. Clientes. Computadores. Comprar uma mesa. Ah, beleza. A gente tem que comprar os bagulho. Então tá bom. Vamos nas Amazon. Nossa, dá pra comprar arcade, velho. Nossa, um arcade, mano. Cadê? Vou querer um, mano. Ah, vou querer um, velho. Cadê qual que é um baratinho? Um baratinho. Comprei? Comprei um arcade. Um ar-condicionado? Não, não. O povo fica de boa no calor aí, mano. O povo fica de boa, velho. Cadê? Tem a mesa aqui, mano. Monitor. Tabelas. Isso aqui é mesa? É, eles colocaram tables. Colocou tabela. Meu Deus, a mesa... Que que é isso? Não, muito obrigado, viu? Jennifer de 24 horas. Que que é isso, mano? O que tá acontecendo aqui, velho? Vou comprar uma mesinha simples aí, mano. Uma mesinha na moral, velho. Que que é isso, mano? Será que as águas da verdadeiras dá pra comprar um arcade desse? Mano, que que é isso, mano? Tá, vou pegar um monitor aqui, velho. Vou pegar um mais baratinho. Mais baratinho. Esse aqui, ó. Tá bom pra caramba, mano. Tá bom pra caramba. Vamos pegar um mouse. Nossa, tem mouse caro, velho. Pelo amor de Deus, mano. Um tecladinho. Um tecladinho top. Esse aqui tá bom. A cadeira, né, velho? Nossa, uma dessa. Na moral. Vamos pegar um PC. Esse aqui. Não quero não. Nossa, que ventilador caro, velho. Ventilador de teto. Um desse aqui tá bom. Cuidado pra não pegar a vida. E depois dessa, acho que o Mickey tava mentindo a idade de verdade. Sei lá, hein, mano. Mickey aí, ó. Nossa, já chegou um monte de... Tão entregando pelo céu, velho. Beleza. Beleza, vamos lá. Pra o povo não roubar, né, mano? Sei lá. Meu Deus! O arcade, velho. Tá, vamos lá. Tecladinho, tecladinho top. Top. Nossa senhora, hein. Deixa eu fechar essa porta aqui, mano. Não abri ainda não, velho. Ó, essa máquina de arcade, a gente vai colocar aqui, ó. Ó. Nossa, que isso aqui vai ser a melhor cafeteria da história da humanidade, velho. Colocar esse aqui aqui. Vou poder ficar na moral, né, mano? A CPU top. Nossa, olha que monitor maravilhoso, velho. Isso, coloca ele de lado. Nossa senhora. Tá bom pra caramba. O que é isso aqui? Ó, o mouse. Deixa o PC meio... De lado ali. Tá safe. Deixa eu colocar um ventilador de teto pra galera. Tá. É assim que se instala, né, mano? Colocar o ventilador de teto pro pessoal aqui, velho. Nossa, mas que lan house maravilhosa, velho. Abrimos. Abrimos. Tamo pronto pro negócio. E tem uma cozinha aqui, velho. Não esquece de comprar lixeiro, senão eles tacam lixo no chão. Roda LOL. Que nojo. Pegou um rato. Ah, que merda. Eu fiquei procurando um rato aqui, mano. E aí, rapaziada. Futuros clientes. Futuros clientes. Aquele aí tá vindo aqui, mano. O que é uma arma de vendas? Eu tenho que saber já, já, mano. Como é que é? Lembrou um game que o... Eu não li lá atrás, mano. Opa! Bem-vindo, mano. Bem-vindo aí, velho. Tamo junto, viu, mano? Fica à vontade aí, velho. Somos a melhor cafeteria da cidade, mano. Ó! Jogando ali um... Metroidvania. Ah, você tá com fome, velho. Salve aí, meu querido. Como é que você tá, mano? Bem-vindo aí, mano. Pode jogar à vontade aí, velho. Deixa eu ver se comprou alguma coisa pra... Comprar um bagulho pra vender, mano. Comida. Será que tem? Não, nas Amazon não vai ter, né, velho? TV, pôster, beleza. Ô, irmão. Você pagou? Ele foi embora, triste, velho. Cara, você tá bem? Eu vou fechar. Isso aqui não tá pronto pra abrir ainda não, hein, mano? Pega o taco, zumbizão. Ah, eles pagam quando eles saem. Beleza. O que você quer aqui, irmão? Mano, ele tá olhando pra nós de uma forma muito sinistra, velho. Bate no mendigo, não. Coitado, pô. Por quê? Ele não fez nada demais, velho. Taco de beisebol nele. Por quê, mano? Os caras tão tudo puto comigo, velho. Por que que eles tão puto, mano? Salve, moça. Ele tira a felicidade? Pô, que vacilo, velho. Eu não queria fazer isso, mano. Ele sumiu. Nossa, que coisa errada, velho. Me sinto... Nossa. O que você tá jogando aí? Ó! Jogando um left for... Ela tá chorando, velho. Agora você vai não pensar... Olha quantas estrelas eles deram, mano. Deixa eu ver. Eu não sugiro. O dono do café espancou um sem teto em defesa. Olha o que vocês fizeram fazer, velho. Olha o que vocês fizeram fazer, mano. Você definitivamente deveria experimentar as máquinas de jogos. Economize seu dinheiro e compre computador. Não venha a esse lugar nojento. Você definitivamente deveria experimentar a máquina de jogos. Ó, todo mundo gostou do fliperama lá, hein, mano. Todo mundo gostou do fliperama, velho. Não, saí do negócio, mano. Ô, na moral, velho. Olha o que o pessoal fez eu fazer, mano. Tá. Deixa eu arrumar isso aqui. É... O que é isso aqui? Computadores. Eu vou comprar, mano... Mais uma mesa. Vou fazer uma área VIP ali, velho. Nossa, os monitores são muito caros, hein, mano. Uma cadeira. Caramba, quanta cadeira cara, velho. Parece a vida real mesmo. Tá, área VIP. Vai ter uma dessa aqui, velho. Tá bom pra caramba. Tá bom pra caramba. Área dos subs. Mas tem que bater nele. Pronto. Pega a mesa. Aqui é a área VIP, mano. É assim que eu trato. Tá. Maravilha. Nossa, cadê o computador? Sai fora. Os caras roubam o que vocês falaram, mano. É, foi mesmo jogado com aquela aqui não, mano. Ô, uma cadeira. Olha aqui, velho. Podia ter como colocar mais coisa, né, mano? Segurar mais coisa, né, velho? Perfeito. Perfeito. Bota a cadeira ao contrário pra ver os personagens bugados, por favor. Dá pra fazer isso? Que horas são? Tá noite já? Ih, tá noite, velho. Tem como trancar isso aqui pro pessoal não roubar, mano? Eles não entram não, né? Eu não sei onde é a minha casa, velho. Ali. Nossa, você tá tentando andar ainda, hein, minha filha? Você já conseguiu se movimentar um pouquinho que seja? Não conseguiu, não. Ela tá travada ali desde que a gente começou o jogo, velho. A gente mora do lado do trabalho, hein? Que coisa maravilhosa. Beleza. Você dorme até de manhã. Tá bom pra caramba. Comi um pão, tá bom? Vambora. O jogo não tem trilha sonora, né, velho? Deixa tocando a musiquinha aí, pô, senão... Ah, eu consegui correr, mano. Nem tinha tentado, velho. Quem guarda pão na gelada... Por que que você tá andando assim, velho? Começou o clipe musical, velho. Nossa! Invadiram aqui? Ó, o clipe tocando. Agora vai no jadeiro alto. Que isso, mano? Caramba, o pessoal comendo pizza do nada aqui, velho. Aberta. Estamos abertos ao negócio. Já tô assim, ó. Eu sou aquele dono que fica assim, ó. Tem fantasma na tua loja. Tu não quis bater nos mendigos, mano. Os mendigos, coitados, os mendigos, velho. Nossa, é um policial. Meu Deus, velho. Olha isso aqui, mano. Os caras cagam na latrina, velho. Você tá aqui desde ontem, hein, minha querida? Trampas lá de lixo, hein, mano? Vai na lojinha ali do lado. Deixa eu ver. Tem loja aqui? Tem loja aqui? Ó, o cara vende uns bagulho aqui, hein, mano? Ó, é mais barato com ele, velho. Como é que tá aqui dentro da loja? Ô, é o House! É o Dr. House, velho. Olha lá, mano. É o Dr. House, velho. Muito louco mexendo ali alguma coisa ali, mano. Ninguém veio pra cá? Que loucura, velho. Parece... Não é ele! É ele! É lá, mano. Eles pegaram e fizeram um modelo do House, mano. Não parece não. É ele, gente. Ele vai levantando... Ah, é o ator, velho. Será que ele ganhou cachê pra isso? Acho que não, hein? Acho que ele nem sabe, hein, velho. É o Dr. House, velho. Fica de olho no que eles tão vendo no PC, mano. Esse aqui tá jogando um GTA ali. Eita, nóis, velho. O que é isso aqui que você tá vendo, meu irmão? O que é isso, velho? Ah, mas ele tá na área VIP, né, mano? Fechado só ele ali, né, velho? Não tem ninguém atrapalhando. Deixa o cara ali, mano. A Venteria tá famosa, então. Bate nele, bate nele. Tá bom. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ele tá vendo o Furby, mas ele matou o cara, mano. Esse aqui é ladrão, ó. Esse aqui, ó. Sai fora, rapaz. Seu pilantra. Coitado do cara, velho. Olha, ele ganhou a conquista. Ele era ladrão mesmo. Ô, seu polícia. O corpo sumiu, hein? Mas eu dei um jeito, hein, mano. Verdade, tem que desligar o PC pelo seu PC de ladrão que bate. Eu vou desbugar os personagens aqui, mano. Dá uma bugada pra ver se ela sai do lugar. Eu não vou bater nela, né, mano? Vou, vou... Foi eu, não. Sai fora, sai fora, sai fora, mano. Coitado, velho. Não essa. Ah, essa aqui? Corre! Corre! Meu Deus do céu. Ó a polícia! Eu vou ser a polícia ali, velho. Como é que vocês estão aí, gente? Tudo bem? Tudo bem com vocês aí, mano? Fica à vontade, viu? Deixa eu desbugar isso aqui, ó. Tamo conseguindo dinheiro, mano. Tamo conseguindo dinheiro. Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Vem, vem, gente. Vem, entra na cafeteria aí, mano. Fica à vontade aí, moço. Você voltou pra ficar bugada aqui de novo, moço? Você tá de sacanagem? Acho que a polícia não pode ver eu batendo nos caras à toa, né, velho? Aê! Beleza! Ó, tá jogando um Doom ali, mano. Um Wolfenstein. Nossa, cara. Curtiu o joguinho ali, mano? O que foi, hein, mano? Você também pegou o pior PC, velho? Vai parar a VIP aqui, mano. Aqui. O que aconteceu? Como assim o monitor tá aqui, velho? Bati no cara. Tá vendo? Não sei se fizeram, bateu no cara, velho. O cara só tava vendo o negócio na área VIP fechada ali, mano. Tiozão jogando arcade, hein, Júnior? Vamos procurar o House. Vamos procurar o House. Eu fiquei em choque de entrar ladrão, mano. Ó, o House. Mano, é o House mesmo, velho. Olha aqui. Olha lá. Vocês tão vindo? É ele, velho. Não é nem zoeira, mano. Pior que é mesmo, é ele, mano. Olha lá o Dr. House aqui, velho. Olha isso, velho. Que loucura. Os caras devem curtir House, mano. Não vi nada, hein, seu polícia. Tô suave. Se bater nele, ele dá pra você. Não, ele é um bom cliente, pô. Um bom cliente. Ó, ladrão, ladrão. Ladrão. Sai fora, mano. Sai fora, mano. O ladrão anda de um jeito bem característico, né, velho? O House tá aí porque é uma lanral. Meu Deus, gente. Meu Deus. Nossa, faz sentido, velho. Pior que faz sentido, velho. Faz total sentido, mano. Que merda, velho. O que aconteceu ali? O ninja se supera a cada dia. Meu herói não usa capa. Ele fala piada. Sai fora, tio. Sumiu. Fica à vontade, hein, moço. Tô cuidando da vizinhança aqui, velho. Você se cagou, irmão? Você se cagou, velho? Ó o Coringa, velho. O Coringa entrou na loja, mano. Olha lá, olha lá, olha lá, mano. Ele vai comer a tia do Batman, velho. Quanto custa isso aqui, mano? Trezentinho? Trezentinho? Bem-vindo, hein, tio. Agora, se quem estiver fazendo algo decente, ver se dá pra desligar o PC, pra o PC não ir pra o PC. Ah, tá. Vacilo que eu não posso jogar, né, velho? Ô, você vende comida, meu querido. Dezão, eu quero. É nóis, viu, mano? Tem um cara que vende comida aqui, na moral, velho. Ó, o cara tá putão aqui, velho. Olha isso. O cara tá muito bravo, velho. Vê se os pontuações do PC, deixa eu lá ver, mano. Vamos ver aqui, My Store. Ô, esse PC aqui tá meio merda, hein? Você definitivamente deveria se pintar a... Está um pouco quente demais esse lugar. Comecei a suar. Vixe. Vixe. Vou ter que comprar um ar-condicionado, hein, velho. Alguma coisa aqui, hein, mano. Que loucura, mano. Obrigado, irmão. Vou dar esse ventilador aqui, velho. Ué, tem que estar em cima da mesa? Toma aí, mano. Fica à vontade, viu, velho. Liga essa merda aí, mano. Tá ligado? Hero Brine, mendigo. Ah, não. Ah, não. Não. Sai fora, mano. Entendeu que não vai roubar, velho? Mano, ele tá conseguindo uma graninha boa, hein? Eu quero liberar essa cozinha aqui, velho. Você tá vendo aí, meu irmão? Você tá chorando, velho? Cara, por que que é isso aqui? Ele tá querendo beber alguma coisa, meu irmão? Aqui não vem de... Não tem uma máquina de bagulho, não, mano. O que que é isso aqui? Arma de vendas. Deixa eu testar isso aqui. Vender. Ah, é pra mim vender as paradas que eu não quero mais. Ah, legal, legal. Compre um cozinheiro. Tem como, mano? Aí libera a cozinha? Deixa eu ver. Rent a shop. Kitchen. Ah, tá. Tá, isso aqui é pra beleza. Beleza, beleza. Papéis de parede. Trabalhadores. É isso mesmo, ninja. Chefe de cozinha. Olha o Jorge aí, mano. Tem como contratar um segurança também, velho. Alô? Olha o Jorge. Tá vendo aí, meu irmão Mensagem, vê o que lá tá inscrito Que mensagem, velho? Coca, posso tomar uma Coca-Cola? Aí eles pedem algumas coisas, né, mano? Mas tem como eu clicar aqui, mano? Não, né? Você tem que comprar a cozinha? Mas aqui não é da minha casa, não, mano? Comprei, comprei Olha o ladrão O ladrão ali, vocês viram? Maldito Sai fora Olha, não é que era daqui mesmo, mano? Salve, meu querido Como é que você tá, velho? Ele ali no canto embaixo, no PC, calma aí Depois das 21, nenhum novo cliente chega Ah, já acabou, então Deixa eu fechar Foi um bom dia, hein, velho? Foi um bom dia, um bom dia de lucro Olha, irmão, pode ir embora, viu? Tá suave, mano O que que é contas? Nossa, velho Aluguel do hotel? Unfair Ataque? O que que é isso aqui? Um ataque injusto? Não, eu não vou pagar essa merda não, velho É um fair ataque Eu quero que se dane Os caras vão fazer o que? Vai vir a máfia aqui, mano? Eu não sugiro Eu não gosto Estou saindo infeliz Talvez você fique satisfeito Está um pouco quente demais neste lugar Comecei a suar Você teve medo de experimentar as máquinas de jogos O ventilador poderia ter sido muito legal Embora um pouco melhor Mas é melhor que nada Eu amo essas máquinas de jogos retrô Está um pouco quente demais neste lugar Comecei a suar Há pessoas assistindo Vídeos mais 18 Existem muito poucos jogos no café Estou insatisfeito Toque, toque, café Melhor que Está Tá, o pessoal está reclamando Que está muito quente, velho Nossa, lista de preço, mano Calma aí Calma aí, calma aí Você batendo as pessoas na rua Liberou uma aba no PC O nome dele é cozinha O que é isso? O que está acontecendo, mano? Você não perdeu nenhuma moeda criptográfica Você está com sorte, mano Ah, tem que comprar essas merda aqui, velho Para deixar na loja Cinco dessa Cinco dessa Cinco desse aqui Carne Cinco Cinco Seis Cinco Seis, né? Porque é hot dogs Cinco Uma aguinha? Água não é compra dez Lista de preços, velho Tá, tudo bom Tudo bom aqui Lembrei de Moonlighter Moonlighter Nós ficava subindo preso de tudo, mano Só quem viu sabe aí, mano Nossa, divertido demais Moonlighter, hein, velho Que jogo bom, mano Vambora Vambora, vamos dormir, velho Para lá Você vai fazer agora Dormimos A parte que vem de itens me ferrava É bom, é louco, mano A parte mais divertida do jogo Quase Moonlighter é top Quem recomendou, mano Quem recomendou, Ninja Eu acho que o mesmo que recomendou Um dos jogos mais lixo Que nós jogamos na live Eu não vou nem falar o nome Não vou nem citar o nome Porque eu já fico com raiva O único jogo merda Já fez essa pessoa perder totalmente o O A moral, mano Beleza Nossa Tá aberto, minha gente Salve aí, meu velho Ele leva sozinho Ou eu tenho que ficar mandando ele levar, mano Ele podia levar sozinho, né, velho Que merda, né, mano Ó o Mica de volta aí, mano Bem-vindo à cafeteria mais style Mais style, velho Ó Temos aqui um PCzão top Aqui pra galera Temos um arcade Temos área VIP Aqui, velho Uma área VIP Vou até comprar um pôster, velho Vou até comprar um pôster Dane-se Cyber bunker Que que é isso, velho Qualquer que é Mano, eu percebi que a galera gosta dos arcade, velho A galera gosta dos arcade, mano Cyber territory 2077 É caro, hein É caro, velho Cara, esse PC não aguenta nem Claro que aguenta, mano Alô Tiozinho tá jogando ali um Um sei lá, mano Ô louco, ó Tá jogando um jogo de tiro ali Opa, quer uma água, irmão Quer uma água Calma aí, calma aí, calma aí Envia água Como é que envia? Enviei Ô, pelo amor de Deus, velho Envia água pro cara lá, mano Me dá a água que eu levo aí, velho Vai na cozinha Bate nos caras Envia essa merda, velho Envia uma coca, mano Vai pegar na cozinha Eu tenho que pegar, velho Você tá de sacanagem, mano Nossa, eu tenho que fazer tudo nesse lugar aqui, velho E o cara da água foi embora O cara da água foi embora Ó, o house voltou O cara do house voltou Você quer uma coca, irmão? Opa, mais trintão A cozinha, a água tá na cozinha Mano, tu contrata mais A gente tem como contratar um cara que entrega os bagulhos, mano Nossa, eu contrataria na hora, velho Deixa eu ver se tem como Não, só Só Bodyguards Só segurança Ventiladorzinho aí, tá bom, irmão? Tem ventilador aqui também, moça Tá calor? Tá calor? Nossa! Nossa, mano Deixa eu ver se tem como desligar o PC Ela tá vindo pornô, velho A mãe tá vindo pornô, mano Cadê? Qual PC que ela tá, velho? Tá no 1 Não consigo desligar, velho Eu amo essas máquinas de retro Ó, o pessoal pega bem Ah, que merda, velho Tem ladrão não, né? Que hora será que? Eu vejo a hora pra ir fora Eu vou aqui fora e vejo Bate na mulher Ela tá na área VIP sozinha ali, mano Tá dando dinheiro, velho Tudo bem, sensei Eu tenho que expandir isso aqui também, mano Olha o game que o Mika recomenda Comprar um relógio, hein? É verdade, velho Ó, o cara já entrou na área VIP aqui Ah, mas pra jogar jogo de tiro Hot dog Hot dog Hot dog, mano Hot dog Isso é bem útil, irmão Você faz o baguinho rapidão, velho Nossa, que caraca Meu Deus Você tá dando risada, velho Salsichão, hein? Olha lá Por que que... O que aconteceu? Eu queria ficar mais tempo Alguns dos jogos que eu queria estavam faltando Economize seu dinheiro Compre um computador Não veja esse lugar nojito Eu amo essas máquinas de jogos retro Vi alguém assistindo um vídeo mais de 18 Eu nunca voltarei Eu não sugiro Seria melhor se eles aumentassem o número dos jogos Cara, eu preciso de dinheiro pra isso, né, meu querido? Ele recebeu Opa, um hambúrguer, irmão Um hambúrguer Tá o seu hambúrguer, mano Mais trintão Tem ladrão, não, né? Compre um console, um videogame, velho Vamos ver quanto custa Deixa eu comprar uma comida primeiro Salve, irmão Valeu Pô, esse jogo, ele é muito mais simples Mas a simplicidade Faz com... Eu acho que eu tô achando ele mais divertido Do que o Streamer Life, velho Porque o Streamer Life tem muita coisa Eles tentaram colocar muita coisa, velho Ele bateu no comentário Que eu tinha visto ele bater no main De verdade, aconteceu isso aí, meu irmão Os caras me xingou, amiga Os caras falaram assim Um escândalo Compre um guarda Que bosta Os caras devem ter atualizado o jogo Depois ficou assim Acho que sim Com o Romyweiler Quem que é o Romyweiler, mano? Rosmiveiler Rosmiveiler, velho Antes você batia nos mendic Foda-se Ficou horrível, velho Que horrível Ó, ele vende uns bagulho mais barato aqui, hein, mano Tô pegando bem com esse cara aqui, velho Olha aqui, mano O notebook na mão dele é mais barato, mano O que é isso aqui? Ó, um PC tops Proprietário da loja Loja de penhores, velho Os caras falam Os caras não entendiam, mano Ó o Vitor aí Salve, mano Ó o Júlio Consono falando Mano, eu acho que o Júlio Queria escrever Rottweiler Mas ele falou Romyweiler Romyweiler Depois ele falou Rosmiveiler Com R e tudo, mano Eu acho que ele queria dizer Rottweiler Mas ele não tinha Direito, noção De como escrever, mano Aí ele falou assim Vou pesquisar no Google É o caralho Eu vou escrever Do jeito que eu quiser, mano Aí ele escreveu lá R-O-S-M-I-V-A-I-L-E R, mano Chegamos agora Então a uma nova raça De cães Os Rosmiveilers Aí, mano Ô, irmão Pai se ferrar, né, velho Fica vendo Fica vendo esse bagulho Aí, né, querido Pelo amor de Deus, mano Aqui não é Pelo amor de Deus, mano Fica vendo putaria Aqui, velho Certeza Sabia Sabia, velho Ninguém entendeu, Júlio Eu entendi Ninguém entendeu, mano Ninguém entendeu Que você queria falar Rottweiler O pessoal achou Que era o nome de alguém, velho Ah, o seu Rosmildo lá, mano Seu Rosmivaler Adoro umas 10 horas Por dia, tá cansado Ô, Vitor Como é que você tá, mano Tudo suave, velho A gente tá aqui Só na Só na Só na Vamos apresentar aqui, velho A cafeteria pro Vitor aqui Aqui, Vitor Cafeteria, velho Aqui, ó Cafeteria aqui, mano Você entra na cafeteria A gente tá no começo ainda Entendeu, mano Começamos o Mild Certo Daí a gente entra aqui, velho Ó Já tem uma plaquinha ali Certo Tem uma cozinha ali, mano Que tem o chefe O apelido dele é Sensei Fala, Sensei Como é que você tá, mano A gente vem pra cá, velho Tem a área meio que da galerinha aqui Certo Tem um ventiladorzinho aqui, ó Caso a pessoa precise, mano Temos um arcade top aqui, velho E tem a área VIP, velho A área VIP aqui, mano Ó, irmão Pelo amor de Deus, velho De novo, mano Fica vendo pornô na área VIP aqui, velho Para com isso, velho Tá E agora aqui, ó Ventilador pro Molden Não, não tem Molden, mano Essa é a melhor parte, velho Essa é a melhor parte Por isso que a internet não cai, mano A área VIP Eu acho que a galera tá entendendo errado aqui, velho Ô, moço Você tava bugado Lembra de mim? Eu te ajudei Espero que você deu a gorjeta boa, hein, mano Ladrão Ladrão Ladrão, mano Vamos pra lá E as horas que você cochila O Júnior dorme nesse horário porque ele quer Simplesmente porque ele quer Se fizer isso, perde o ponto Deixa o cara ver o rentazinho dele Bem que eu queria, mano Porque ele tava dando dinheiro, né, mano Ó Olha, jogando ali um Metroidvania sinistrão ali, mano Ô, louco Tá com flash ali, velho Parece School Hero Olha que louco, mano Que da hora, hein, moça Essa aqui é um hot dog Calma aí Aqui é um hot dog Cadê? 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 Ô, maldita Não, agora você vai comer Toma essa bosta aqui, mano Olha só, velho Fica com meu taco de beijo, velho Cabaré Fala, gente, já vimos A gente viu isso que a gente não entrou, mano Quer uma água, irmão Quer uma água, beleza Tem quem é que tava no chão que tava mais tempo lá Ô, velho Nossa Ô, louco Ele não pagou Ele não pagou, mano Nossa, ele não pagou, velho Você aqui é o seu merda Você é louco, irmão Você não tem nada de graça aqui, não, velho Você tá de sacanagem Você usa o bagulho e vai embora, velho Você tá louco, mano Você não pagou O que eu falo, se eu não me engano Como se ele não tivesse visto Mas eu tinha certeza Não tinha certeza Sei que não tinha certeza, né, mano Tô de olho, hein, irmão Ó Não paga pra ver, velho Pagou Tá de boa Caraca, 158 reais, velho O que ele fez aqui, mano Ele comprou um mouse também Tá bom pra caramba Mika safadi Eu só recomendo o jogo Family Friendly Eu tô vendo mesmo, velho Eu tenho que ter mais coisas Pra atrair mais gente Calma aí Vamos nas Amazur Meu Deus do céu, velho Tá, eu acho que Deixa eu ver aqui Ventilador Um videogame Quanto custa um videogame, velho Nosso joystick tá caro, hein, velho Nossa senhora Olha os preços, velho Vamos pegar esse Não, tá caro, mano Vai dar certo A gente vai conseguir a TV daí, mano Tá Vou fechar aqui Chegou já? Chegou Nossa Que arcade foda, velho Esse arcade vai ficar aqui, mano Olha só, velho Que louco, mano Parece um zumbizão, velho Ó Ó, ouve essa música E vê o personagem andando Quer ver, mano? Olha lá Olha isso Olha que incrível Olha isso Aquele ali Aquele ali não sabe onde ele vai, ó É o Coringa Exatamente o que eu disse, mano Esse é o Coringa We live in a society Eles são partes de uma Agora, ó Pra fechar bem, ó Pra fechar legal É o Coringa Salve, rapaziada Que bosta Meu Deus do céu, velho Que merda, mano Agora é minha vez Dá licença aqui, minha filha Que eu cheguei pra dançar, mano Nossa, filho Você tá dentro aqui, mano? Tá parecendo cyberpunk mesmo agora, hein, velho Você tá dentro, velho Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri